Foste entrando sem pedir De marcares dos teus sinais Tatuaste a minha vida Fervo e vôo e muito mais Escolhaste os meus segredos e eu deixei Sem reservas nem pudor Invadiste os meus sentidos O que não fiz por amor E deixaste a minha vida meio perdida Neste beco sem saída Dei-te quase tudo Quase tudo foi demais Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo Quase tudo foi demais Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo foi demais Dei-te quase tudo foi demais Obrigar-se a quebrar todas as leis E deixar-se ao sabor Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Dei-te tragic Dei-te quase tudo Dei-te Dei-te Oh